E daí, como é que é? Fogo na bomba Saulo rapaziada, tô aqui no Norte Carolin mais uma vez Trazendo pra vocês o único do Schnee Crep Hoje eu posso guardar, né? Que nem o... Na zigarra que eu não pedi Vou mostrar aqui o equipamento Bora, fiscal Crep Master Vamos... aqui ó Altura da boia, 180 centímetros 1,80 metros Tô pescando caneiro 450 Callistur MG 3000 Rook 1 Consol 1 Wax Warms é a isca Warms Ox Eu acho que parece aquele bichinho de laranja Aqui em São Paulo, pelo menos, é bichinho de laranja Sei lá que fala Ahn... Os peixes que eu peguei hoje, tá pegando um troféu de small monster lá pra ver se dava certo Peguei troféu do Schnee Crep bastante, do Booping Sedge Peguei até uma carpa, ó E agora saiu o único Eu tô pescando desde as 6 da manhã, deixa eu ver o que elas estão Não, velho, tô desde as 6 da manhã Desde as 6 ou 7? Eu acho que... não, desde as 7, desde as 7 da manhã Tava pescando aqui no... Pobre of Old Times Pra ver se eu pegava o Isma Moth e eu vim pra cá Até 14 metros, pro máximo Ó, deixei em 12 mesmo Vira a vara pra cá, a carinha vai descer, vai dar aquela arrastada Vira a vara pra cá Bora ver o que vai sair aí Espero que... Ahnão, isso daí é impossível de sair outro outro Pode ser um troféu, sei lá Pode ser um troféu, sei lá A pisgada aqui, galera, não demora muito É coisa rápida, ele já tá beliscando E... mas tem que torcer também pra ser um fechilinho Pra ser o único, né Que demorou uma fatinha Apesar que peguei uns 3 ou 4 troféus Ó, o que pode buscar Ó, o cara pegou um troféu Ó, o que pode buscar Ó, a Schneecraft, ó Ó, o Cheesegate Não é ele Não é ele Não é ele sim O Schneecraft 655 gramas Mas não é troféu nenhum Ó, pegaram outro troféu do Schneecraft, ó Mas é isso, galera Já tirou o que pega Vou mostrar lá de novo Que eu peguei Peguei, ó Um, dois, três, quatro, cinco Cinco troféus do Schneecraft e um único E também peguei um troféu do Público e sede Então é isso, galera Se gostou do vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Deixa aquele like lá pra me ajudar E um forte abraço É nóis Tchau 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 Tchau